Música Bem-vindo a mais um programa Cuidar e Guardar Para si que me ouve através da Rádio RSS Saiba que me pode ver Através da OPTV.pt Este programa estará em direto Nestas duas plataformas Pastor, quero agradecer mais uma vez A sua vinda aqui ao programa Para mais um Cuidar e Guardar Pastor Daniel Vicente, é sempre um prazer Tê-lo aqui connosco E também é sempre um prazer estar contigo Como é que tens passado, Daniel? Muito bem, até fico mais contente Quando o nosso relacionamento É saudável e hoje vamos falar De relacionamentos, não é? E espera-se que todos os relacionamentos Sejam assim saudáveis E é bom que partamos Para este programa Que vamos falar de relacionamentos Sabendo que efetivamente entre nós Há um bom relacionamento Pela graça de Deus Muito bem, pastor, hoje Decidiu trazer este tema Dos relacionamentos Qual é a importância dos relacionamentos Na vida de todas as pessoas Mas sobretudo na vida do cristão? Quando nós observamos a questão dos relacionamentos Desde o princípio Na origem do ser humano Nós vemos quão importante E a importância que Deus deu Aos relacionamentos desde o início Ao ter decidido criar o ser humano Diz-nos a sua palavra Portanto, em Génesis no capítulo 1 No verso 26 Façamos o homem à nossa imagem Conforme à nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar E sobre as aves do céu E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move sobre a terra E criou Deus, o homem À sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea Os criou Deus não criou um ser humano Deus criou dois seres humanos Dois seres humanos integrados entre si Não era um melhor que o outro Não era um superior ao outro Não era um mais do que o outro Dois seres humanos iguais E isto nota-se ainda mais fortemente Quando no capítulo 2 Deus vai falar dos pormenores De como é que isto aconteceu Como é que Deus fez o ser humano Sentir que precisava de ser um ser integrado Homem e mulher Isto é algo pertinente Porque até os animais Todos os animais criados por Deus Também eles são sociáveis Exatamente É óbvio que não são seres pessoais Portanto não são como o ser humano Mas são sociáveis Mas Deus de alguma forma Fez primeiro Adão Passar por uma experiência de falta Precisamente da sua companheira Para depois criar Portanto o casal Digamos assim Já agora que abordas essa questão Aqui há tempos Alguém me perguntava Então Deus não sabe todas as coisas Porquê que Deus Não criou logo Eva E precisou Primeiramente Que Criar Adão E só depois é que criou Eva Bom Nós podemos perceber melhor Lendo essa passagem Na formação Portanto do homem Diz no capítulo 2 Versículo 7 E formou o Senhor Deus o homem Do pó da terra Suprou nos seus narizes O fogo da vida E o homem foi feito Alma vivente E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Da banda do Oriente E pôs ali o homem que tinha formado E o Senhor Deus fez brotar da terra Toda a erva agradada dela à vista E boa para comida E a árvore da vida no meio do jardim E a árvore da ciência do bem e do mal E depois mais à frente Diz que Portanto que Deus Vai portanto criar Os vários animais E então decide Dar ao homem Todos os animais Que Como aqui está mencionado Todos os animais Para ele dominar Mas diz-nos depois Então que Que no versículo 19 Que havendo depois O Senhor formado da terra Todo o animal do campo E toda a ave dos céus Os trouxe a Adão Para este ver Como lhe chamaria E tudo o que Adão chamou A toda a alma vivente Isso foi o seu nome Adão pôs os nomes A todo o gado E depois menciona Os diferentes gados E depois diz Então o Senhor Diz portanto Mas o homem Para o homem Não se achava A adjutora Que estivesse Como diante dele Então O Senhor Deus Fez cair um sono pesado Sobre Adão Este adormeceu Tomou uma das suas costelas E serrou a carne No seu local E da costeleta Perdão Da costeleta Da costela Da costela Que o Senhor Deus Formou Perdão Da costela Que o Senhor Deus Tomou Do homem Formou uma mulher E trouxe Adão Portanto Deus Viu que não era bom Que o homem Estivesse só Mas De alguma forma Fez com que Adão Sentisse essa necessidade Como dizias há pouco Que Adão Percebesse Que necessitava Dessa mulher Não que Deus Não soubesse Isso Mas porque Adão Precisava de reconhecer Que só estava Completo com a mulher E a mulher Sentir o mesmo Em relação ao homem Deus não faz Acessão de pessoas Não faz Acessão de género Deus não faz Acessão de pessoas A Bíblia é bem clara Em relação a isso O apóstolo Paulo Diz em Atos No capítulo 17 E no verso 26 Ele mesmo É quem dá A todos vida A respiração E todas as coisas E de um só Ou seja De Adão Fez toda a geração Dos homens Para habitar Sobre a face Da terra Quando aqui A Bíblia Emprega a palavra Adão É o ser humano É o homem E a mulher Depois passou-se A designar o Adão Como o homem Mas a verdade É que naquele momento Era um ser Que portanto Onde Deus queria Que ele fosse Homem E mulher Um ser integrado O ser humano O ser humano Não podia ser só O homem Ou só a mulher Tinha que ser Homem E mulher Aliás A questão de Deus Ter utilizado precisamente A costela de Adão Dos seus lados E não a costeleta Dos seus lados Significa claramente Uma igualdade De género também Não que seja Um género Com as mesmas funções Têm funções diferentes Mas precisamente Igualdade de género Sem exceção de pessoas Nem exceção de raças Enfim Depois daquilo que veio a ser A miscinização Do ser humano Ao longo dos tempos Foi por outras razões Por outras razões Mas aqui há claramente Naquilo que Deus instituiu De relacionamento Adão e Eva Homem Mulher Enfim Relacionamentos Interpessoais Uma premissa De igualdade De respeito Integridade De mútuos A palavra Que empregaste É muito importante O respeito Nos relacionamentos A coisa mais importante É sem dúvida O respeito mútuo É o ver o outro Como um igual E é isso que Deus Pretende Que nós Como seres humanos Aprendamos a olhar Para o outro Como um igual Não como alguém Que tem Uma diferença Em relação a mim Mas como um igual Evidente que somos Todos diferentes Eu tenho menos cabelo Que tu Usamos os dois óculos Mas podíamos não Não usar Portanto Podemos ter A tez da pele Diferente Podemos falar Outra língua Mas a importância Que tem O respeito Que devemos Uns aos outros Como seres humanos É fundamental Nos relacionamentos Entre marido E mulher Entre amigos Entre diferentes Raças Entre diferentes Raças não Não gosto da palavra Raças Porque raça Só há uma Que é humana Mas entre diferentes Etenias Entre diferentes Países Nós temos De demonstrar Esse respeito Se houvesse Mais respeito Os relacionamentos Seriam muito mais Cordiais Não haveria tanta guerra Não haveria tantos Conflitos como existe Deus deseja Que nós percebamos Isso Que vimos todos De um mesmo De um mesmo Ser humano Que era Homem E mulher Ou seja Deus criou um ser Integrado Homem e mulher Adão e Eva Para que eles Sentissem essa necessidade De se respeitarem Mutuamente E viverem Num profundo Respeito Um pelo outro E depois Com todos os outros Seres humanos Que iriam ser Criados Através deles Não é? É verdade que a sociedade Fala em igualdade De género Em direitos Iguais Falamos E sabemos Que até a Constituição Defende Os direitos Do homem Apenas como um todo Iguais Mas a Bíblia Vai mais longe Porque a Bíblia Diz-nos que devemos Olhar para o outro Como superiores A nós mesmos Exatamente Deus vai um pouquinho Mais adiante Do que esta noção Deus vai à frente Nessa noção Deus vai muito mais à frente Porque Deus diz Que não se glória O homem em si mesmo Mas considere sempre O outro superior A si Não significa isto Que nós Achemos Que somos sempre Pior que os outros Não é aquela Que estão A pessoas que têm Um conceito De inferioridade Por vezes até Algum trauma Que foi criado Pelos pais Ou por algum educador Ou por alguém Na sua infância Por vezes há pessoas Que têm uma autoestima Tão baixa Tão baixa Que acham sempre Que o que fazem Não está bem O que fazem Não presta Não sabem fazer nada É um complexo de inferioridade Portanto é um complexo de inferioridade Sempre que haverá outros Que também se acharão Superiores Do que os demais Mas realmente Deus põe-nos todos No mesmo patamar Não se considerem Superiores Aos outros Vocês são todos Meus filhos São todos importantes Para mim E essa importância É o que vale A verdade é que Se eu considerasse O pastor superior A mim mesmo Mas igualmente O pastor me considerasse A mim superior A si Estávamos no mesmo grau No mesmo grau No mesmo patamar No mesmo patamar E é esse tipo de respeito Que deve existir Nos relacionamentos Porque quando existe Um bom relacionamento Entre as pessoas Quando nós Criamos Esse patamar De respeito As coisas Correm Muito Mas muito melhor Porque na medida Em que eu estou A respeitar o outro Também me estou A respeitar a mim Como ser humano Muito bem Aliás eu gostaria Que seria pertinente Mais à frente Até de podermos olhar Para os benefícios Dos relacionamentos Porque acho que seria interessante Colocar isso na parte prática A importância E o benefício Dos relacionamentos Mas antes disso Eu queria Ver Com o pastor Algo Bastante importante Hoje em dia O que mais afeta Os relacionamentos Quer familiares Quer Interpessoais De uma forma genérica É a falta de tempo Para os mesmos Por isso é que cada vez Falamos mais Até em amizades virtuais Porque não há tempo Para estar Uns com os outros O tempo Dedicar tempo Para se relacionar Para se conhecer É fundamental Para se relacionar É efetivamente Fundamental Porque Muitos não estão A conseguir estabelecer Essas boas relações Por essa falta de tempo Hoje estamos Tão ocupados Até mesmo As crianças Os pais Sentem essa necessidade Como não têm Tempo Porque estão A trabalhar Muitas horas Por vezes Os horários De pai e mãe Nem são Ajustados Portanto Um trabalha Sai mais tarde Outro sai mais cedo Um entra mais cedo Outro entra mais tarde O tempo que passam Com os filhos É pouco Precisam De ter a certeza De que os filhos Estão bem E lá vão Para o ginásio Não estou a dizer Que é mau Que isso aconteça Vão para o ginásio Vão para a música Vão para o ATL Para estarem O que é Porque querem Ter a certeza De que os filhos Estão bem Mas depois Os filhos Têm relacionamentos Com outras pessoas E em relação Aos próprios pais Esse relacionamento Não é Tão grande Esse tempo Que passam Com os pais Não é tão grande E por vezes Chegam à idade Da adolescência E que já Por si Por si É uma fase Da vida Complexa Em que os pais Não jogam O mesmo papel Que jogavam Até ali E os filhos Também É vice-versa E os filhos Passam a ter Passam a ter Dá preferência Às suas amizades Que aos pais Mas se Não houve esse tempo Na infância Na primeira infância Sem dúvida Que isso vai Estabelecer Piores relacionamentos Se isso não Se houve um Se isso não aconteceu Um mau relacionamento Antes pelo contrário Se procurou Ter tempo De qualidade E quando eu falo De tempo de qualidade Cuidado porque Às vezes as pessoas dizem Ah não importa o tempo Importa só o tempo de qualidade Não O tempo e tempo de qualidade Importa também o tempo Claro que sim O tempo também importa O tempo também é importante A quantidade de tempo Que passamos Podemos juntar as duas coisas Temos de juntar as duas coisas Seja com Os nossos cônjuges Seja com Com os nossos filhos Com os nossos cônjuges Não Com os nossos cônjuges E com os nossos filhos Os nossos Porque o pastor Estará com o seu E eu estarei com o meu Sim também Portanto Seja Dessa Dessa forma O tempo É importante O tempo que passamos E não deixarmos Que A comunicação Se extinga Porque Para além do respeito É muito importante Falarmos Aliás Eu gostaria já De dizer Que iremos ter Um programa Sobre o relacionamento Com Deus E também vamos ver A importância De falarmos com Deus No relacionamento Com Deus Aliás Ela é fundamental Até para os relacionamentos Eu até proponho Que façamos já Num próximo programa Porque ela realmente Faz todo sentido Vamos tratar disso Mas o pastor Falou algo Que eu acho interessante Porque o pastor Começou a falar realmente E eu fiz-lhe a pergunta Sobre a questão do tempo E portanto o pastor Falou sobre o tempo E depois falou sobre O comunicar O dialogar E ouvir Portanto imagino Que é tudo associado Portanto Que também é importante Mas isso é que Farás parte De tempo De qualidade Não é? Ou seja Porque muitas vezes Nós até vemos Casais Até mesmo namorados Que estamos a falar Até num tempo Muito particular Que estão juntos À mesa De um restaurante Enfim Em qualquer lado No banco de jardim E depois está cada um No seu telemóvel Ou seja Isto não é tempo de qualidade Sem se falar Sem se comunicar Ou vão almoçar E estão todos À mesa Mas cada um No seu aparelho Com o seu aparelho Isto não se trata De criar muitos amigos As pessoas Que estão a criar Amigos virtuais Têm Ai tenho mil E não sei quantos amigos No meu face Ou no meu twitter Ou numa rede social Qualquer Mas Nós precisamos De vivência A relação Precisa de vivência Quando Por exemplo Lembras Algum episódio Da tua infância Relacionado Com alguém Que é teu amigo Tu experimentaste Isso Que tu recordas Isso fica Aquilo que vivemos No face Ou no twitter Não Não é uma vivência Que fica Não fica para a semana A seguir Quanto mais Para anos Vindores Evidentemente Portanto Mas as vivências Que nós tivemos Com as pessoas Aquilo que vivenciamos Presencialmente Com as pessoas No contato No respeito No respeito No tempo No tempo que tivemos O tempo que passámos E em que vivemos Essa situação Fosse um jogo de bola Fosse o jogar A apanhada Fosse Simplesmente Andar a descobrir Uma gruta Qualquer Ou passear Num bosque A tentar apanhá lagartixas Não importa O que seja Não é? Isso fica Na nossa memória E vai Realizar-nos Até quando chega A nossa ver disso Nós já Por exemplo Quando estamos a Falar com uma pessoa De idade O que é que ela Relembra mais? As suas vivências Que foram marcadas No tempo Por alguma relação E ela vai falar Como estando A viver isso E é isso Que a mantém viva E a ajuda A viver Porque esses relacionamentos São importantes E Deus sabia disso E por isso ele disse Cuidado Procurem ter amigos É importante Terem amigos O sábio Salomão Diz-nos no livro De provérbios Que o homem De muitos amigos Deve mostrar-se Amigável Mas há um amigo Mais chegado Do que um irmão Relacionarmos Criarmos esta atmosfera De relacionamento É tão importante Que Deus deixou Este verso Aqui para nós Percebermos A importância E o benefício De nos relacionarmos Com as pessoas De nos Colocarmos De uma forma Aberta Disponíveis Tendo tempo Para essas pessoas E ajudando A que essas pessoas Nos ajudem Também A nós Porque os amigos São fundamentais Para a formação Do nosso caráter Para o desenvolvimento De um caráter Mais aperfeiçoado Nós ouvimos Muitas vezes Comumente Na gíria comum Falar da importância Das amizades Dos relacionamentos A importância De um ombro amigo Todos estes conceitos Que muitas vezes Nós até nem Perdemos muito tempo A pensar neles Implica claramente Despernibilidade Do tempo Mas que já falámos Sobre ela Mas a importância De poder Ter uma palavra Para com o outro Mas também Mas também ter Tempo O tempo O tempo não se perde Se despende Com qualidade Se despende Porque o tempo Não volta atrás Porque quando não se perde Nem se ganha O tempo é o tempo Que decorre O tempo que usamos Para ouvir o outro Muitas vezes Ajuda-nos A perceber O verdadeiro problema Quando nós interrompemos Por vezes o outro Quando ele não está A querer falar Qualquer coisa Perdemos uma boa oportunidade De perceber O que é que pode Eventualmente Estar mal Nessa relação Deixar o outro Despejar o saco Como se costuma dizer Pode ajudar-nos A perceber Onde é que está O problema E ao percebermos Onde está o problema Estamos a cuidar Desse relacionamento A não permitir Que esse relacionamento Se possa quebrar Mas antes Construir novamente Ou melhor dizendo Reforçar os fundamentos Desse relacionamento Porque ao descobrirmos Onde é que está A ser afetado Esse relacionamento Onde está o atrito E onde é que está O verdadeiro problema Através do ouvir Com atenção Porque de alguma forma O outro vai nos Vai nos dizer O que é que se passa Se calhar Vai dizer A primeira coisa Que vai dizer É assim Porque tu agora Quando falas para mim Parece que estás sempre Com duas pedras na mão E se não interrompermos Ali Mas com duas pedras na mão Mas porquê com duas pedras na mão Se não a interrompermos Se ouvirmos atentamente Pode ser que Cheguemos à conclusão Que mais tarde A pessoa nos venha a dizer Pois eu também Acho isso Porque também Ando muito cansada Ando muito estressado Ou ando muito estressada E estou muito Estou muito Cansado no trabalho O patrão anda Uma coisa assim Às vezes o problema Nem é necessariamente Do outro E nós começamos a perceber Que a pessoa Sente aquilo que nós Dizemos dessa forma Porque está estressada Os seus níveis de tolerância Estão baixíssimos A paciência eventualmente Também Exatamente E nesse momento Um amigo Que quer estabelecer Boas relações Vai falar Sobre esse problema Então Estás realmente Muito preocupada Com o que se está Passando no teu trabalho Bem Pois Porque estão-me a tratar assim Estão-me a tratar Mas estás com medo De alguma coisa Estás com medo De perder o trabalho Estás com medo Que as pessoas Não compreendam Que tu és uma boa profissional Ou um bom profissional E isto Vai ajudar a relação O outro vai sentir Que nós Estamos interessados No problema dele E para além disso Não valorizamos A crítica Ou seja Valorizamos mais a pessoa Para além daquilo que é Valorizamos O nosso relacionamento Estamos a ser amigos Somos amigáveis Como aqui Como aqui Se menciona E portanto Estamos a ajudar Alguém A resolver um problema E isto é extraordinário Os relacionamentos Quando eles são Múltiplos E quanto maior For o círculo De apoio Portanto O grupo de apoio Da pessoa Através de bons relacionamentos Mais facilmente Ela vai ultrapassar A crise que esteja a viver Pode-se Ela ser Uma crise financeira Uma crise no trabalho Uma crise familiar Uma crise provocada Por uma doença Tudo isso Deus quer Que seja Resolvido Através de bons relacionamentos E por isso Nos colocou Num âmbito Mais alargado Não estamos sozinhos Não somos ilhas Somos Seres humanos Integrados Que Deus deseja Que vivam De uma maneira saudável E que se ajudem Mutuamente a viver De forma saudável Muito bem É verdade que à medida Que nós fomos Tendo esta conversa Quer de uma forma Entendida Quer de uma forma Subentendida Já Certamente Que quem nos ouve E nós mesmos Detetámos muitos benefícios Daquilo que são os relacionamentos Mas como ficou prometido No princípio do nosso programa Falarmos sobre os benefícios Há alguns benefícios especiais Ou em particulares Que pudéssemos destacar Eu destacaria Os benefícios Num relacionamento saudáveis Não é? Sim Convém mencionar Que seja um relacionamento saudável Eu destacaria O facto de Nós podermos Através dos nossos amigos Agir menos por impulso Ou seja Nós por vezes Reagimos Em vez de agirmos Reagimos Não é? Uma situação Os amigos ajudam-nos A criar o verdadeiro equilíbrio Entre uma coisa e outra E não sermos tão impulsivos Ser impulsivo não é De si mesmo Um problema Quando Quando esse impulso Nos leva A agir Não é? E por vezes é necessário Problemas eu não controlo Esses impulsos Problemas eu não controlo E os amigos ajudam-nos nisso Quando diz assim Se nós temos um círculo bom de amigos Um amigo Que é amigo Sabe dizer as coisas Sabe ir junto do outro E sabe dizer as verdades Com amor Que é importante Porque uma verdade sem amor É uma crueldade E portanto é preciso saber dizer as coisas E com certeza que Vai saber dizer as coisas Jesus sabia dizer as coisas Jesus sabia Junto dos seus amigos Quando eles andavam ali A disputar entre si Quem era o melhor E quem era o maior E quem é que iria estar à direita E à esquerda Jesus voltou-se para eles E disse Mas o que é que vocês Viam ali a falar atrás? O que é que vocês Estavam ali a falar? E Jesus depois Vai empregar Uma parábola Para lhes mostrar Que quem quer ser O primeiro Que seja o último E quem quer ser servido Sirva Há que aprender A servir E portanto Jesus é o nosso melhor Exemplo Na forma como Nos devemos relacionar Uns com os outros E como podemos ajudar Através dos relacionamentos A evitar Sermos impulsivos Agimos por paixão Também Muitas vezes De uma forma Apaixonada Ou deixamos Que as emoções Falem mais alto Do que a razão Tem de haver E os amigos Ajudam-nos a ter Esse controle Eu tenho sido A moldar o nosso caráter Em todas as vertentes Eu tenho sido ajudado Por muitos amigos Nesse sentido Quando vêm ter comigo O Daniel Olha Desculpa lá Mas eu tenho que dizer isto Tu Tinhas razão Mas quando falaste isto Desta forma Tu perdeste de alguma forma A razão Tens que ser mais moderado Neste aspecto Ou Muitas vezes É a minha própria mulher Que me diz Até nos sermões Quando eu estou A pregar E ela diz assim Olha Daniel Tu mencionaste Numa ilustração Mencionaste Demasiados detalhes Em relação às pessoas Por exemplo É uma das coisas Que É uma das coisas Que ela me disse uma vez Numa ilustração Eu dei demasiados Pormenores Acerca de uma situação Sem mencionar a pessoa Mas Dando demasiados Pormenores E ela disse Olha Quando falares De alguma pessoa E não tenhas Autorização da pessoa Para falar sobre o assunto Era bom que não Desses tantos Pormenores E foi uma excelente Uma excelente ajuda Claro que sim Porque Quando eu estou Nessas condições Ou quero Usar uma ilustração Real Acerca de um assunto Eu já tenho Mais esse cuidado Porque Ela teve A amabilidade No nosso relacionamento Temos o tempo E temos A relação Suficientemente Boa e madura Para podermos Dizer estas coisas Sem nos ofendermos Sem achar Então mas eu é que sou o pastor E tu é que estás a querer Dar lições ao pastor Não se trata disso Com certeza Claro Todos nós cometemos erros Na nossa Na nossa vocação Na nossa profissão No nosso métier Todos nós podemos Cometer Erros Mas quando temos Bons relacionamentos Não estão lá Não temos pessoas Talvez hajam alguns Que não são das nossas relações Que estejam assim Olha ele vai cair Mas os nossos amigos Vão estar lá Para nos ajudar A não cair E para nos ajudar A levantar Para nos relançarmos Para nos relançarmos Isso é importante Estamos mesmo A fechar o nosso programa De hoje É verdade Que Eu acho que Falta Falarmos Alguma coisa Demasiado importante Para não ser falada Mas estamos já No fecho da hora Eu propunha Que deixássemos então Para o próximo programa A importância Do relacionamento Com Deus E como ele De alguma forma Também afeta Os relacionamentos Horizontais Ou seja O nosso relacionamento Vertical com Deus A forma como ele Depois vai Falaríamos então assim Se achar por bem Quanto assim Pastor então Fica assim já Contromarcado Para o próximo programa Está bem? Para falarmos sobre este assunto Quanto assim Que nos está a ouvir Quero dizer-lhe Que pode também ver-nos Através da OOPTV.pt O site Da OOPTV Onde este programa Surge também Em vídeo Estará disponível também Podcast na rádio No separador programas Em RadioRCS.pt Dizer-lhe ainda E também Se gostaria de ver Neste programa Ser tratado Algum assunto Em particular Se tem alguma dúvida Alguma questão A questão a fazer Pode fazê-lo Para Programas Arroba RadioRCS.pt Até ao próximo programa Transcrição e Legendas Pedro Negri